Meu cadeiro, o daquilo! Os soldaques estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. E na Betano você vai encontrar de tudo, blackjack, poker, apostas esportivas, slots e muito mais. Então já se cadastra e não esquece de colocar o cupom LARAP para você ganhar um bônus especial. E ainda mais, existe o bônus do bônus que colocando a partir de 100 reais, você ganha 20 reais de apostas grátis. dentro do setor de apostas esportivas. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Olha! Vou deixar para você ver o que aconteceu. Vou deixar esse 10 para você, Marinho. Vou deixar o bônus agora. É só dubliar. Vamos de Anaís. Qual é o nome dela? É só dubliar. Anaís. 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 Tem um jeito de ser bandida. Boa! É bandida. É bandida, é bandida. Rapaz, a mãe chama Anaís. Pois é. Porque é, Zanf. Ela não faz só um não. Ela faz vários. Anaís. Não deu não, velho. Olhei no olho, velho. Olha o olho dessa manhã aí, velho. Não, não. Era só cinco segundinho para segurar, pô. Não. Isso aí está tranquilo. Tem momento que não dá para segurar cinco segundos, não, Merencio. Vai logo. Eu sei logo. Eu quero ver duas pedaladas aí olhando nesse olho verde, Merencio. Isso que dura. Cinco segundos. Duas pedaladas, a corrida estoura, Patrinho. Cara, será, Patrinho? Calma, calma, Patrinho. Presta atenção. A campanha vai embora da hora. A decida acabou. Patrinho, eu só queria acertar só no nome dela, meu irmão. A de pau. Iza Busta, tá bom? Já gostei dela, já gostei dela. Pois é, não. O Josef ali, ele deu uma ajudada do caralho, né? Puxou todas as cartas aí o jogo. Sempre gostei de anal, velho. O quê? Como é, Zanf? Como é, Zanf? A Anaís, eu disse. A Anaís, eu disse a Anaís. Eu já quero te receber, pô. Não é que você, pô. Tu gosta de dar parte de tu tá com a mão na parede, é? Eu disse que eu gostei, olha lá. Mas eu vou pegar a sua casa do outro mundo. Ih, Merencio, olha aí, play da porra. Fudeu, Merencio. Fudeu pra quem, Merencio? É só explitar, pô. Isso aí, você... Mas não, pô. Ela tem gente ali, pô. Tem não, tem não, Merencio. Você tá muito rapaz moço. Explita, Merencio, explita agora. Agora é só show de Deus agora. Fica tranquilo, que agora vai. Agora é só o 10 agora. Ah, vai, velho. 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 Só achou de 10, pô. Só achou de 10, pô. Boa, Merencio. O pago foi feito. Boa, amigo. Ah, vai ser maravilhoso. Quase que vai, velho. E ela queria, velho. Uhum. A mulher passa no scanner aqui e a carta já é contada. É, né? É, né? Tá em casa, pô. É. Olha! A Keb chegou nas pontas. Keb, você agora é o salvador da pátria patriância, velho. A alma de alguns foram vendidos e não foi à toa. Vamos que foi. Ó. Hum. Só os amigos com 11, ó. Tome. E a volta foi indoendo, ó. Tome. Tá, porra. Deixa rolar. Deixa fluir aí. Deixa jogar. Deixa ela jogar. Uhum. Deixa ela jogar, porra. Renilz, dublir. Oh. Que isso, Renilz? Vai dubliar por quê, cara? Tá com seis. Porra, Renilz. Tá usando droga. Calma, porra. Pra que dubliar, porra? Ela mora ali aí, tranquilo. Pra que dubliar? Aí vai vir. Aí eu vou ganhar uns cinco agora e olha o dubli que ia rolar aí. Ah, não. Mas aí você é o quê? Profeta do futuro? Ah, não. Não. Profeta é pelo quê? Profeta é do futuro, né, Zanzan? É verdade. Foda, porra. Não, Zanzan, tá difícil aí. Ok, desculpa. Aí... Zanzan falando pra mim que essa mulher, pra ser perfeita, só faltava ter pau. Calma aí, Zanzan. Também não é assim. Que isso? Que hora que eu falei isso, gente? Exageraram aí. Não falei hora nenhuma. Desce um keklis. É um keklis. Um keklis. Caralho, mas se colocar assim... Não, não. Não dá pra nascer uma pessoa tão perfeita assim. Dá pra fazer de cabito. Não, não dá. Caralho, velho. Que que é isso? Boa noite. O quê? Caralho, velho. Que susto. Achei que era um menino inominável. Caralho, velho. Moiseizinho das Pedras? E aí, Zanzan? Caralho. Olha a pedra! O nome dele tem que ser Pedrinho, né? Tomar no cu. E aí, meu amigo, que é isso? Ô Pedrinho, calma. Porra, eu tô... Tô lonjão. Você já veio Pedrinho. Vai tomar no cu. Todo mundo parou. Porra, meu afilhado. Meu afilhado lindo. E aí, Patinho. E aí, meu amor. Eu amo você do mesmo jeito que eu amo a sua mãe. Eita porra. Do nada, mano. Caralho. O Kerb salvou a mesa demais, velho. O Kerb salvou a mesa de uma maneira... Cara, quando os amigos jogam, é diferente, velho. Que porra. Entra, Zanzan. Aonde? O Caio levantou ali. O Caio. O Caio. Essa mesa a gente não tá bonitinha, não. Ele tá apostando, velho. Por quê? Como tamo de dinheiro aí, Vitor? Tá rico, Vitor? Rico? É uma palavra muito forte, né? O peijão com linguiça no prédio? Que mentira. Ele tá com 980. E você tá rico? Como é? Eu tô numa situação legal, eu diria. Tô numa situação boa aqui. Depois que o cachorro deu um ok aqui no businho. Confortável, né? Tô errado, velho. E você, Zanzan? Eu tô no refil ainda, barato. 530 reais. O Kerb é rico. O Kerb não adianta. Até agora eu lucrei 35. Entendi. O Kerb é rico. E o Renilce é puto. Vendi a alma de um amigo Jabal. Viu o joguinho lá? Eu li amo, Renilce. Caralho. Sua mãe não se preocupa comigo, mas você não se preocupa não, né? Aí, Patinho, falando de mamãe, Patinho. Olha a pedra! Respeita minha quenga, viu, meu amigo? Ei! Calma com a saciedade. Calma com a saciedade. Você fala da minha quenga assim, é? Oxi! Nós somos sócios. Nós somos sócios. Menino do céu, Zé. Ô, dona menina, só um momento aí. É só eu não xingar dinheiro. Fica xingando mãe um do outro aí, porra. Caralho, velho. Caralho, velho. Aí é foda, né? Não xingar mãe, meu irmão. Nunca vi tanto um sete junto. Tu não quer? Ô, Zanfa. Tu acha que essa mulher não vai arrancar dinheiro, Zanfa? Meu irmão, mulher é anais. É. Ela aguenta muita coisa, meu amigo. É. O problema é que ela quer dinheiro pra terminar a sobrancelha ali, ó. Bota o reino. Que? Aonde? Ele xingou a copie e fodeu. Que isso, velho? Você tá reparando na micropigmentação da mulher, velho? Ah, ele sabe o que ele fez. Olha o dancalinha, tranquila ali. Tranquilamente. Aí fodeu, velho. Ah, Zanfa. Fazer. Zanfa. Fica difícil mesmo aí, Zanfa. Ó, o quê? O quê? Eu já tive mulher, meu irmão. Você acha que eu não conheço essas porras? Já levei mulher em salão. Não, Zanfa. Não, não. O que é que ela pode fazer, Zanfa? Micropigmentação. O quê que é isso? Isso é do tempo, Moisés. Já tinha libido que ele fazia essas coisas. É. Não, Zanfa. Deve ter o salão de cabeleireiros. Zanfa, ser legal. Nossa, tá duro, hein? Tá fácil não, viu, time? Eu imaginei que viria um 10, mas eu pensei que ela tinha outra vez com ela. Foda que essa caminhada do ouro aí, ô. Ô, Magão. A última caminhada que a gente fez, eu morri no meio. Subi na montanha. Vitor, sem conto, Vitor. Sem conto, Vitor. É. Chegou lá em cima e morreu. É isso aí, ó. Ó o Mussolini aí, ó. Que fodeu todo mundo aí. Ainda foi do parado pelo Mamuta ainda. O cara ficar ouvindo esse Mussolini, eu quero botar f... Por que que o Zanfa nunca tá sentado na mesa? Ué, na última eu tava. Essa aqui eu não sentei não, porque não tem vaga. Existe o mundo. Existe o mundo. Não existe. Carai. Não existe, não. Agora eu não vou mentir, não. Não existe, não. Isso não existe. Abraça, velho, 17. Olha o Merencio aí, ó. Só dos lados. O Merencio recebendo de bandinha. Caique, eu tô lhe vendo, hein, meu irmão? O Merencio gosta quando coloca de lado, né, O Merencio? Eu acho que ela não tem um 10 ali, mano. Cadê o Merencio? O Merencio caiu? Tá mutado ele, pô. Ele falou que ele gosta de receber de lado, pô. Ele tá imaginando. Tá mutado, não quer conversar com a gente, não. Ih, foi dele cagar, alguma coisa. Não tá respondendo? É, eu tô nem respondendo, ó. Boa, Merencio! Buscou, hein? Batei, né? Se chegasse aí e ela puxasse... Batou o quê, meu irmão? Ela tem um... Escolheu? É o quê que é, Moisés? E se ele não tivesse escolhido carta, assim, como ele não escolheu nada, devia puxar uma carta por ele. Não, porque a estratégia crupee fica parada, pô. Ele não tinha 16 anos, meu irmão. Salva a tua carta. É, aí eu deixava o Kerm, porque do jeito que tá, foi muita carta baixa. Fala, Bahia! Tamo tentando aqui, meu irmão. O Kerm vai foder o rolê. Pior que caiu minha mesa, não sei o que tá acontecendo. Talvez você tenha salvo o rolê, Kerm. Vamos ver, né? Caiu a mesa? Levanta aquela que ainda tá normal, vô. Tá, ele tá ligando aí. Tá com 13, vô. Pai, que... Pai, mas é 5, né? É 5, velho. É 5, velho. Fica clicando aí, Zafa, que se eu cair... Já tô clicando, tô clicando, tô clicando. O Zafa tem um autoclique ou é... Não, mas cê parou, cê parou. É não, tá. É porque eu caí da mesa aqui, tô voltando. É, sai. Nunca conheci uma obra de construção, pô, Vitor. Sai nunca. Acho que eu voltei. Acho. Vamo aqui, né? Vamo só testar um pouco. Sem conta, Vitor. Peraí, pô. Sem, Vitor. Tá bom, vamos escutar esse bicho pela... Sem, Vitor. Isso, Vitor! Tá bem, eu tava bem. Eu comecei com 600. Eu tava aqui, ó. Só estratégia menino, ó. Ali, aqui, e tal, e pau, e... Como é que é o negócio? Desistiu o mundo. Desistiu o mundo. Olha aí, ele aí. É um dublio no nome do seu mundo. É, comemorou já, velho. Vitor, comemorou. Quem comemorou? Eu não comemorei, não. Foi quase... Se viesse o 9, era bom, velho. Eu tô... Deu uma comemoradinha ali, mesmo. Deu uma comemoradinha ali. Deu uma comemoradinha ali. Não, meu amor. Eu não comemorou. Eu não comemorei, não. Eu pensei que havia uma sequência, meu puto. Hum... Com mais? Não, eu pensei que... Porque eu tava com 7, ela tinha 8. Podia vir o quê? Um 9... Ou um 6, pra mim. Vitor, você tá satisfeito com o desúdio, Vitor? Lá na peste. Rapaz, é as cartas, velho. O que é isso, cara? Caralho, é as cartas ali, velho. Rapaz, ele tá jogando Black Jack ou tá no puteiro, pô. Pra tá desconfiado assim. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Ô, Vitor, nós estamos bem ainda, né? Um pouco, um pouco, um pouco. Agora põe uns 200 que você ganhou. Vamos botar dinheiro agora, viu, Vitor? A gente acabou de chegar... A gente acabou de chegar no posto avançado indígena. Daqui pro topo da montanha. Pouca coisa. Vamos fazer acampamento aqui? Fazer acampamento? Não. Agora é hora de pôr ouro. Equipar o soldado, mosquetão, alimentar as mulas. Quer comer, Vitor? Ah, olha agora. Vou ter que dubliar aqui, infelizmente. Uh, delicinha. Acabou agora. É pra pedir pro Vitor. Não, Vitor, fica de boa, velho. Ela tá no 6 de junho. Deixa ela buscar, velho. Tem que pedir. É guerra. Tem que ter estratégia. Vai ter tiro, vai ter gente morrendo. Um batinho tava certo. Não vou falar nada, velho. Você não jogou GTRP, Zanfa? Já joguei. Já, dá pra ver, pô. O Vitor vai virar streamer de GTRP, porque você tá vendo aí. Viu? Faz o RP bom aí. Vô? Não foi o Zanfa que inventou a novela lá, velho? É, pô. A história do mendigo lá de Zanfa lá... Não teve a história que era famia comendo famia, pô, que o Zanfa fez? Ah, é que lá foi... É, não. O Vitor tava dando culpa pro Fabo, bagunicinho, velho. É, pô, pô. Nem sei de nada disso aí, gente. Vamos focar aqui, que nós estamos em luta. É verídica, né? O Vitor levou o Binho pra dormir na casa dele. Tá. Eu tô achando legal pra caralho conhecer vocês. É isso, Vitor. É isso, Vitor. Ninguém me explica por que o Renilson pediu com a mulher com 16. Vitor, continua na gameplay, pô. Renilson, eu vou apostar na semana não, meu amigo. Ele gosta de fazer repis, Zanfa. Ele gosta de fazer repisar dinheiro, mano. Não, eu vou apostar lá no Kerbio lá. Ele tá iludido pela Kerbio agora. Tá iludido pela Kerbio, Zanfa. É, tá apaixonado. Tá apaixonado quer dar dinheiro pra mulher, meu irmão. O cara pra fazer do passado é bom demais, velho. É muito bom. Vai tomar no cu. O que é isso, Vitor? O que é isso, Vitor? É sequência aí não, né? É BJ, ron? É BJ. É BJ pra quem, meu amigo? Pra quem? É, vem. Vai. Ah, ele pediu no 13 e me fodeu, velho. Não, velho. É o Freio, Merenice. Olha aí o Freio, Merenice. Abraça a estrela, Merenice. O Merenice abraça. Eu tô no cu, né? Você é puta, meu irmão. O que é isso aí? O que é isso aí? Escuta aí o pato! Vai lá! Cuen, cuen! Cuen, cuen! Cuen, 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 cuen, cuen! Cala a boca! Felizinho, meu irmão! Tu sabe de porra nenhuma! Cuen, cuen, cuen! Cuen, cuen, cuen! Cuen, cuen, cuen! Cuen, cuen! Pô! Agora cê pô os 300 que cê lembra. Aí é de fuder. Pera aí, pô. Deixa eu ficar feliz um pouco, ó. Tá vendo aí, Merece? Vá na onda desse idiota não, Merece. Vá não, vá não. Não, não. Porra, Jabu! Jabu, pensei que aqui tem amigo, né? Vocês não fizeram muita loucura hoje. Eu tô conseguindo garantir. Não, não. Vamos jogar um pouco da videogame, mano. Um pouco da videogame, né? Oh! Porra! Vitor, dublinha essa porra aí, Vitor. Não dá não. Dublinha, Vitor. Dublinha, Vitor. Vai dar não, vai dar não. Mano, essa mulher tá falando alguma coisa com a gente, velho. Cara, não faço ideia, mas eu solicitei aqui porque eu tô sentindo. Mano, ela tá num conversê, blá, 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 por exemplo, tá resmungando ali, velho. Começando a me irritar, velho. Cê já viu aquele, não sei o que lá, Caminhões? Não, ela fez o meu movimento. Eu queria muito saber, velho, porque eu não tava ouvindo ela. Eu não sei o que ela falou enquanto eu fazia o movimento. Eu espero que não tenha sido, não sei o que lá, Caminhões, mano. Jefferson Caminhões? Jefferson Caminhões, essa porra aí, meu. Tô ligado. Famosíssimo. Jefferson Caminhões, salá. Faltou você ter coragem de ter pedido mais uma. Esse é o problema. Coragem com ela. Aí, aí. Pelo amor de Deus. Voltou pra pequenez, ó, Patinho. É foda, né, bicho? Esse cara é idiota. Foda é isso? Fica bater a porra do... Dois filha da puta. Não ouvindo o cara, pô. Tô parecendo que é o Pinóquio aqui, com a consciência do meu lado, conversando merda. Papai, que é isso? Que é isso, pô? Cê chama a gente pra você ficar ofendendo? Porra! O nome disso é droga, viu, Vitor? É. Confusão da porra! Vitor, Vitor, concentra na caravana, cara. Pô, amigo, é padrão que é afilhado, meu amigo. Olha aí, o Merencio, olha aí. Sempre, velho. Nós estamos subindo a porra do morro. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas qual é o morro que a gente tá subindo? Só pra gente saber, né? Só, faz assim, ó. Eu pedi tomar no rabo aí. Eu pedi se arromba. Seis dias, Vitor. Boa tarde. Respirei, ó. Respirei o ar do morro. Eu pedi almas. Cê sentiu? Cê sentiu? Cê sentiu o cheiro do ouro? Cê sentiu o 16, Vitor? Cê sentiu o 16, Vitor? Ele tá nervoso até agora. Não acreditou no pacto, Vitor. Caralho, só 6. Cê sentiu o 16? Cê sentiu o 16? É, pra dar dubliado. É, pra dar dubliado. Pra ganhar dela. Ó a carta que ia vir agora, pô. O bancário não pediu, velho. A gente pediu mais carta aí também, né? Ô, Kevin, se você dubliasse, você ficava com 12. Então. Tô falando da unha dela, caceto. Cê tá apaixonado, velho. A unha dela bem feita. Olha a carta que ia vir. Se liga aí. Se liga aí. Micro pigmentação. Já falou da manhã inteira, velho. Liga aí. Liga aí. Ia mudar muita coisa não, Kevin. Todo mundo ia tomar na cassava. Ia dar mesmo jeito. Vitor. 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 Vitor, vitor. Vitor. Vitor, vitor. Vitor. Vitor, vamos parar. Vitor, vitor. Vitor, às vezes, vitor. Vitor, cara. Vitor, vitor, Vitor. Estamos aqui. Cusco. Cuscotopia. É. Cusco. Cara, vai. Ô, zafar. Vitor, recuagem. É... Lógico. A gente tá em guerra aqui, Moisés. Claro, tá buscando ouro. Caralho, nós estamos buscando ouro. O ouro foi levado, velho Sabe por que ele recuou, Moisés? Que a mula que o Zanfa tá Na jornada é ele, pô Por isso que ele recuou Que o quê? Eu tô usando quatro mula Na verdade Tá com muita carga aí, né, velho? Renilson merece Tenha calma, jabalço E o Moisés? Não, Zanfa, pra você eu sou um jumeiro Moisés, olha Moisés é puta, rapaz Muito nervosos, hein Pensei que ele tinha amigos aqui Não, aí não, jabalço Aí o senhor Zanfa, ele me zero junto Foda Metson Vito, Vito, Vito Lembra do Enzino Medio Quando você faltava Aula pra me dar a roda preta Atrás da escola Eu nunca teve essa onda aí, não Mas obrigado pelo seu Terceiro mês Do lado ali, era muito dinheiro, cara Trinca perfeita, velho Eu ia pra Dubai com a mãe do Moisés na hora O que que é isso, Zanfa? Não vou falar Brincadeira Da outra vez que tu falou de mãe, deu problema Jamilis Tá vendo, Jamilis? Toda vez que tu chega é um problema Pelo amor de Deus O Cevão merece Vai pedir, bicho Olha a merda aí Olha a merda aí Olha a merda aí Olha a merda aí Não, fui eu não, velho O cara mesmo, né? Eu não precisava pedir, não Eu nunca falei Vim que lá era outro Zanfa Zanfa 2022 Zanfa 2023 É uma versão melhorada, cara Porra, só tem amiga aqui Os cara fez um negócio desse, velho É uma porra Eu sou uma pessoa melhor, velho Você tem que confiar Pede mais uma, Denká Só pra eu dar certeza Pede mais uma Você tá com você também, Vitor? Não Eu quero o seu sucesso, Merencio Ah, nesse caso, então Poucas pessoas docem pro seu sucesso Eu sou uma delas Poucas pessoas gostam de você Desuportam, Merencio O pior é que você vê O sorriso dele de falso Não, dá pra ver Você se sentiu daqui, mano De novo Homem, agrediu E disse que foi o colega agora, pô Aí, tá vendo aí Merencio, Merencio A troco de quê? Parabéns, Merencio Mano, ela tinha três Você não ficou de boa, Merencio Não tem necessidade de briga Os cara falam O negócio nada a ver, velho As viagens erradas Da festa, velho Culpa do Vitor A amizade acabou Não é nem o de hora, Merencio Dá ver o Júnior Falou da mãe Ainda puxou a carta, velho Cagou o doble Dubleou ou tocou Não ia comigo, não Tá tomando um cu Olha aí, mais um flush Ih, Merencio Um soco de videogame Um pocum Eu sabia que ia vir Eu sabia, rapaz Pode pedir, Merencio Que é um quatro Eu sabia que ela ia vir Já não fazia que fio, Merencio Ele não pediu, Merencio Foi na onda dele É o sonho de todo homem, né, Merencio O quatro vai vir agora, pô Eu errei a conta das cartas Tá vendo aí? O quatro é agora Depois dessa Agora, agora Agora, vem O quê, Vitor? Ó, Vitor Deixa em casa Agora é o quatro Tinha um quatro aí, pô Tinha um quatro aí, pô Ah, amor Esse mizinho bonito do cassino Apaiou Contando cartas Ao vivo Ao vivo Ele só tem um errozinho de precisão Mas tirando isso É, só errou umas quatro cartas Antes de fazer tudo, rapaz Alemão Senta aqui, pô Uf Ó, Renilcio Renilcio pegou o dinheiro dele já Tá querendo ir embora Vai sair Renilcio, ele tá feliz já Renilcio não quer fazer de fio, Mernão E a fé é de área, meu irmão Acabou Ocho, cadê o Binho? Ó o Binho Binho passou correndo aqui, pô Pertinho Meu Deus, ela me faz uma onda dessa, velho O que o Binho tá fazendo na sua casa Uma hora dessa, hein, Renilcio? Minha parceria, pô Minha parceria, pô Tá bonito, não, viu? É, é Não é bonito, não, viu? Pode pedir, não tem dez na mesa, mano Mas por que que você me pediu? Miss Click Ah, tá É, né? Vai vendo Ah Viu como não era? É, então Caralho, que merda, velho Caralho Caralho Ô Moisés Ô Moisés, olha umas cagadas com o Victor 5 Esse bicho é puta, velho Não, não, não Não, não O que aconteceu, Patinho? Dubliou no 15 Ficou com o 14 Tem que se fuder Não, velho Tem que se fuder E a mulher com o mais Ai É, pô, é idiota Esse cara Ele só faz merda Eu não vou deixar O meu amigo SMzinho sozinho Na cagada Eu não vou lá discutir com o Victor Dando esses dubli dele De 14 e 13, não, velho Calma, que Appez Tô nervoso com quem? É Dodó, Zamp Ele é Dodó Ele é doido Fic é doido, doido Caralho, rapa, caralho Não consegui Você também fica Não consegui sentar Marral, velho É moral Que isso, velho Ô Freire Vou botar 25 reais no Freire Só porque ele sentou Só colocar dinheiro no Freire Cara, não tá saindo nem flush, bicho. O negócio tá feio. Renilson, a vida é essa. Renilson, cê pegou meu setão aí, pô. O Freddy pegou meu set, pô. Olha o set que a gente tem, Renilson. Ia ser a trinca perfeita, pô. Aí, pra dubliar sim, putz. Mas é, se eu soubesse que todo dubli ia dar boa, Ai, eu não sei se dubliar, mano. Você dublia com 15. Ai, tu mano, cu, rapaz. Vagabundo. A mulher com o AIS. Oxi. Tu fez onde eu dubliar? Agora quer dubliar no 15, no 16? Quanto é, criança, você caiu do berço? Cai não, do que é. Caiu e rachou o chão ainda, viu, Moisés? Eu não vou mentir, não. Eu pensei que ela queria empatar. Não estoura não essa miséria, não. Por um momento eu pensei que ela ia empatar. Tinha risco. O Vitor podia pôr a fichinha vermelha e não pode mais, velho. Tá vendo aí, ô Patinho? É, velho. Isso aí. O que que a Bovita falou é doido, é doido.